Olá Paulo, muito boa tarde para você e para todos que acompanham o programa Balanço Geral. Antes de começar a levar informações para vocês, a gente vai falar primeiro que a gente está sem máscara, porque a gente está mantendo o distanciamento aqui entre eu e o cinegrafista Israel, e também entre as pessoas, por isso que a gente está sem máscara nesse momento. A gente está aqui para falar a respeito do adiamento das eleições municipais de 2020. As eleições que estavam previstas aí para o dia 4 de outubro foram adiadas, e agora serão realizadas no dia 15 e 29 de novembro. Primeiro turno dia 15 e 29 o segundo turno para as cidades que terão o segundo turno. Lembrando que, além de adiar as eleições, a PEC de autoria do senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, estabelece novas datas para outras etapas do processo de desculpa eleitoral de 2020, como registro de candidaturas e início de propaganda eleitoral gratuita. Apenas a data da aposta dos eleitos permanece, e vai ser no dia 1º de janeiro de 2021. A gente vai dar uma olhada aí nas novas datas que foram aprovadas no dia de ontem. Olha o detalhe aí nesse quadro que a gente vai mostrar para você. A partir do dia 11 de agosto, as emissoras de rádio e televisão ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidatos. Dia 31 a 16 de setembro, realização das convenções partidárias para definição de coligação e escolha dos candidatos. As convenções poderão ser feitas por meio virtual. Após 26 de setembro, será o início das propagandas eleitorais, inclusive na internet. Dia 27 de outubro, divulgação de relatórios pelos partidos, coligações e candidatos, discriminando os recursos recebidos do fundo partidário, do fundo especial financiamento da campanha, que é o fundo eleitoral, e outras fontes, bem como os gastos realizados. No dia 15 de novembro, primeiro turno das eleições municipais em todo o Brasil. E no dia 1º de janeiro de 2021, como a gente falou, será a posse dos candidatos eleitos. A gente segue com você direto nos estúdios do nosso Balanço Geral. E daqui a pouco eu trago mais informações. A gente vai falar a respeito aí dos casos de óbitos em Presidente Dutra da Covid-19, que o julho não começou muito bem. Segue com você, Paulo.